oi gente tudo bem com vocês no vídeo de hoje está aqui para jogar zombi de tsunami é isso aí galera então vamos lá mas antes já vai dando seu like se inscreve no meu canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo vamos lá bom gente é bem legal esse joguinho eu joguei várias vezes e sim porque eu tinha esse jogo no meu tablet entendeu gente mas eu desinstalei então vamos lá que a gente já pegou um carinho aqui é vamos lá e obrigado pelos 96 inscritos lembrando que hoje eu vou fazer um vídeo com meu pai gente que eu tinha prometido a vocês que eu ia fazer tá então ontem não deu tempo infelizmente então vou fazer hoje a gente gente desculpem então vamos lá mas para isso vocês precisam deixar o like né galera então vamos lá né ah já posso pegar aquele carro porque eu tô de 4 aí tá vendo gente posso destruir o carro e conseguir um vamos lá vamos lá e é muito legal gente esse joguinho eu gosto bastante a gente pode destruir tudo agora ó nossa senhora vamos destruir tudo a gente é o robôzão meu povo tô nem aí que eu destruiu tudo tudo meu povo não faço nada aqui só faço destruir ó gente tô com 16 já galera bastante né é isso quanto quanto bichilingo que você vai de verdade boa sorte ah tá que eu vou de verdade ali só foi um treino nossa tome você também comenta aqui embaixo de vocês tem vídeo de alguma coisa de vocês galera e eu gravei já o vídeo de adopt me que eu tinha falado pra vocês que eu ia gravar e gente eu disse que também ia gravar um vídeo de shift no naquela torre lembra que eu disse que ia gravar então eu vou tá gravando ah perdi perdi gente realmente tudo bem pelo menos a gente conseguiu coletou algumas coisinhas aqui né ok vamos lá jogar novamente pra ver se a gente consegue né meu povo vamos lá né gente e comenta também sugestões de vídeo que vocês querem que eu faça tá gente vamos lá eu já bati meu recorde nesse jogo que foi no meu tablet que eu tava jogando e eu bati o record então vamos lá gente a gente precisa de 30 balõezinhos nossa mas a gente consegue porque a gente é top vem você também vem vocês também vamos lá deixa eu pegar esses balões aqui quase eu caí nossa pegar aqui nossa gente eu sou um tsunami vamos lá que a gente vai pegar todo mundo vamos lá consegui gente e aí boa a gente já conseguiu outro beleza vamos lá estou com 8 pessoinhas aqui né vou destruir todo mundo ai gente perdi alguns mas tá beleza ai misericórdia perdi alguns mas pelo menos eu estou aqui ainda com alguns né gente vamos pegar aqui todas as moedinhas pula 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 ae vamos lá gente estamos na praia vamos lá estou pegando todo mundo 99% perfeito mas o zumbizinho é doidinho perdi dois ali que eu caí mas tudo bom você nem sabe onde você pula entendeu gente como é esse mas tá peguei de novo o Garns nossa senhora nossa agora eu quero ver gente ai eu não peguei o zumbizinho menino ali opa paciência outro destrói vamos lá gente a gente já pegou 17 só que a gente está com 8 né gente infeliz menos ai Giovana olha isso Giovana é muito ruim nesse jogo ah corre 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 misericosa eita estou com 3 agora ih gente já estou com 1 e agora Giovana ou você morre ou você tenta sobreviver ai ai perdi perdi gente mas a gente foi bem a gente conseguiu 10 balãozinhos 19 bichilingos combate 3 jogos de um rastro a gente conseguiu 19 pelo menos vamos de novo vamos lá a gente consegue vamos lá pegar o balãozinho vamos lá ai gente a gente é meio ruimzinho nesse jogo mas tudo bom né mas a gente conseguiu nosso recorde foi até 19 que está aqui embaixo vamos lá gente vamos ver se a gente consegue agora bater nosso recorde né gente não tenho eu não tenho não sei porque eu estou falando um recorde porque eu não tenho nenhum recorde aqui para falar para vocês né é gente e hoje eu vou gravar o vídeo de shift no tower of hell tá galera não foi no tower of hell que eu disse que ia gravar mas eu vou gravar no tower porque eu acho que é mais tático conseguimos agora a gente quer isso aqui gente eu não sei o que que é isso eu ainda não entendi para que que serve isso mas tudo bom né aqui não pega o balãozinho eu perco tudo oh paciência só que pelo menos ele não destrói você né gente mas eu prefiro o zumbizinho porque o zumbizinho não consegue pegar os balões abaixa 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 joga a gente consegue a gente consegue calma aí vamos lá gente ae boa estou no Los Angeles vamos lá peguei ai destruiu mas tudo bem gente tá aqui eu vou ter que destruir um infelizmente porque também eles colocam três bolas né gente vai ficar difícil ai consegui bati ai perdi 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 todo mundo gente mas eu consigo conseguir pegar aqueles que estavam em cima eita perdi todo mundo mas vamos lá a gente é o zumbi de novo esse bichilingo aqui que eu não sei ele é doido pelo menos eu estou com ele aqui né gente porque se não tivesse assim eu já eu ia ter morrido naquela hora do balãozinho dos mistrozinhos ai quase ai pera ai ai boa perdi perdi gente não mas a gente bateu 24 né gente a gente completou os três jogos vamos concluir ai galera bastante dinheirinho ok né vamos no mercado de se a gente a gente pode vir aqui vir aqui presente grátis que coisa linda a gente pode não entendi nada acho tudo bem bom gente esse foi o vídeo espero que você tenha gostado lembra de deixar o seu like se inscrever no meu canal e ativar o sininho e deixar o seu like se inscrever no meu canal de novo tchau tchau tchau